Tem certo dia que você acorda, que é melhor nem levantar. Foi assim que começou o dia do Zé. Primeira coisa que aconteceu. Canelada no pé da cama. Ai! Mas não foi por aí que ficou ruim o dia do Zé, não. Tinha coisa muito pior por vir. Ele perdeu a cinta, e a calça dele tava caindo. Porque o Zé era magro, era feio, aquela coisa carcomida, estranha, se visita. Ele morava ali na roça, cheio de sapo, cheio de morro, cheio de sol, cheio de nuvens. Mas o dia do Zé começou a melhorar, assim que ele saiu na varanda de casa. E achou aquela cordinha especial pra amarrar a calça. E assim, parar de ficar aquela calça caindo, porque é muito feio, né? O dia que me contaram a história, eu demorei pra acreditar, eu demorei pra entender que isso tudo era verdade, que isso tudo tinha acontecido com uma pessoa. Vai vendo o que aconteceu com ele depois disso. Ele saiu, sorridente, alegre da vida. Pegou sua vaquinha, mimosa. Sua vaquinha que lhe fornecia mais leite. Aquela vaquinha preferida, mas aquela vaquinha chata, tinhosa, era manhosa, era mimosa. Ele parou lá debaixo da árvore, como sempre, amarrou-a. E amarrou suas perninhas também. E começou ali o seu dia de trabalho, tirando o leite. Mas uma coisa interrompeu. A rabada. Não era rabada de comer, não. Era o rabo da vaca batendo no seu rosto sem parar. O que eu vou fazer? O Zé teve uma ideia. Lembrou da cordinha que estava na sua cintura. Essa foi a pior ideia do Zé. Ele resolveu amarrar o rabo da vaca no galho, em cima da árvore. Eu preciso contar mais alguma coisa pra vocês. A mulher dele estava levando um café da manhã pra ele. Coitado do Zé. O Zé tirou a cordinha que estava na sua cintura. Meu Deus, a calça dele caiu. E, cara... Até eu sei explicar pra alguém que isso daí não é o que parece. É muito complicado. Olha só o que que aconteceu. Zé! Que porra é essa? Ô mulher, não tem nada disso. Você tá pensando, não? Vai dormir com essa vaca. Foi a única coisa que o Zé escutou. Cara, tem coisa que não tem explicação. Enfim, né? Foi muito engraçada essa história. Espero que vocês tenham se divertido. Quer ajudar aí? Se inscreve no meu canal. Assiste os outros vídeos aqui do lado. Draw My Life. Parábola da Vaquinha. Quadradinho de 8. Se você tem Facebook, entra lá na minha página. Ajuda divulgando, curtindo. Facebook.com.br Canal do Palito. Eu sou o Palito. E esse cara aí que desenhou esse belo artista. Murcegão. Meu brother camarada. Aquele abraço aí. Fica com Deus. E valeu, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.